Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo a História Simplificada, eu sou André Gussi, e no vídeo de hoje nós vamos ver quais são as ciências que auxiliam o estudo da história, ou seja, quais são os aliados no tempo para desvendar essa disciplina tão fascinante que é a história. Aqui eu tenho uma reflexão para a gente começar. A história, ela estuda sozinha? Ou será que ela precisa de auxílio de outras áreas do conhecimento? Qual área você acha que pode auxiliar a história na construção do seu conhecimento? Aqui nessa ilustração nós temos uma representação de um historiador como um super-herói. Em volta dele tem várias fontes históricas para ele fazer as suas análises. No entanto, aqui nós estamos vendo este historiador de forma individual, solitária. Porém, nós vamos ver que não é bem assim. E com base nessas reflexões, esse é o roteiro do que nós veremos no vídeo de hoje. Eu separei aqui sete ciências que auxiliam o estudo da história. E eu tenho certeza que a sétima vai te surpreender. Vamos lá, da primeira? Bora! Vamos começar aqui com a geografia, que é o estudo das relações entre o espaço, o ambiente e as pessoas. Ou seja, como é que o ser humano interage com o meio que está em sua volta, com os recursos, com os tipos de solo, climas e tudo mais. A geografia fornece um contexto geográfico explicando como são os locais que ocorrem e como isso pode influenciar os eventos históricos. E como exemplo, eu trago o mapa do Império Romano, no qual aqui mostra uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o do Oriente. Tem várias explicações que a gente pode trazer para essa divisão. A primeira é de uma extensão muito vasta que esse Império teve, necessitando a divisão com duas capitais. E a geografia nos auxilia com mapas construídos, conhecimentos históricos do período que tem para conseguir fazer essa divisão e tudo mais. No entanto, a gente pode ir um pouquinho além. Aqui eu trago outro mapa representando o Crescente Fértil, que é uma região cercada de desertos. No entanto, tem alguns rios que atravessam esses desertos, permitindo o florescimento de civilizações, como egípcias, assírios, babilônicos e entre outras. Então, note aqui que aqui, essa região onde tem esses rios, forma uma lua crescente. Daí que a gente chama de Crescente Fértil, sendo um exemplo de como o espaço geográfico pode interferir na construção, no desenvolvimento do estudo da história e dos eventos históricos, por óbvio. E agora a gente vai aqui falar um pouquinho da economia, que é a ciência das produções. Ela estuda como as coisas são produzidas, distribuídas, consumidas dentro da sociedade. Então, como ela se interage com a história? Você compreender como que se dá toda essa relação de produção, distribuição de bens e produtos ajuda a você compreender alguns aspectos do período que você está se estudando? Como ilustração aqui, eu deixei um evento marcante no século XX, que foi a crise de 29 nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos e alguns países que giravam em torno dele entraram numa crise severa, muitas vezes faltando o básico. E aqui nessa foto a gente pode ver uma fila para distribuição de comida gratuita. Um outro exemplo que a gente pode trazer é referente ao modo de produção. A Revolução Industrial, ela caracteriza-se forma de produção com máquinas industrializadas no pátio de produção, só que nem sempre foi assim. E aqui eu trago uma sequência mostrando a produção artesanal, que tinha ali na Idade Média, passando pela manufatura ali na Idade Moderna, e uma indústria moderna hoje. Então, como é que se dá essa transformação, essa evolução? Por que isso ocorre? Enfim, a economia vai debater estes temas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a demografia, que é a análise estatística da população, incluindo o tamanho e a distribuição. Como que isso vai se relacionar com a história? Ela ajuda a compreender as mudanças populacionais, migrações e urbanização ao longo do tempo. Eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro é a peste negra, que aconteceu na Europa, onde cerca de um terço da população morreu. Isso daí impactou de várias formas a dinâmica social, desde que quem sobreviveu vai ter que trabalhar mais, a revolta às camponesas e entre outros aspectos. Porém, a gente pode usar a demografia também para entender o fluxo migratório de pessoas que saem de um lugar e vão para outro. Por que as pessoas saem do seu lugar de origem? E por qual motivo elas vão para o destino, onde elas estão se encaminhando? Aqui na tela você pode ver o fluxo migratório no Brasil entre as décadas de 50 e 90, onde tem boa parte saindo do Nordeste, vindo para o Sudeste, do Nordeste também para o Norte, ou mesmo pessoas saindo da região Sul e Centro-Oeste em direção à região Norte, e você pode ir vendo que o fluxo vai aumentando e diminuindo conforme o período histórico. Então, a história junto com a demografia tenta entender o porquê que isso acontece. E a próxima área do conhecimento que a gente vai ver aqui é a antropologia, que é a ciência que se dedica ao estudo do ser humano e suas obras, abordando aspectos biológicos, sociais e culturais. A antropologia estuda o ser humano pelo ser humano, vamos assim dizer. Antropo quer dizer humano, logia é o estudo. Essa ciência tenta fazer um estudo de uma forma mais profunda das práticas culturais e sociais de diferentes épocas. É muito comum os antropólogos, por exemplo, se debruçarem aos estudos de populações nativas no Brasil e no mundo. Aqui na foto, nós temos um exemplo aqui de uma audiência por direitos da população indígena aqui no Brasil. Em seguida, nós vamos falar da sociologia, que faz o estudo da sociedade e suas complexas estruturas, ou seja, como é que se dá a relação entre os indivíduos e a sociedade em suas várias camadas. Elas nos fornecem um entendimento sobre as dinâmicas sociais, como as interações das classes sociais, os movimentos culturais e tudo mais. Como ilustração aqui, nós deixamos a Revolução Francesa, que além de ser um marco para a história contemporânea, mostra que esse evento foi um choque entre as diferentes camadas sociais, que motivou toda essa estrutura, toda essa revolução, impactando até os dias de hoje, com o desenvolvimento da democracia, do parlamento e tudo mais. E aí, a gente vem para a arqueologia, que é a ciência que explora as sociedades passadas através dos restos materiais, seja com vasos, com construções e tudo mais. E aqui, qual que é a relação direta? Por quê? Através dos estudos arqueológicos, a gente consegue pegar elementos que eram no passado, os utensílios que eles usavam, como eles estruturavam suas casas e tudo mais, e ter uma compreensão mais vasta desse período. Aqui na ilustração, nós temos o antigo teatro romano, feito em Alexandria, no Egito. Ou seja, por que é que tem um teatro romano no Egito? E aí, a história vai buscar compreender esses eventos na expansão do Império Romano, nos vários lugares que eles construíram suas arquiteturas e tudo mais. Agora, a gente vai para a nossa última ciência, que é a física nuclear, que é o estudo dos componentes e interação do núcleo atômico. Agora, como é que isso se relaciona com a história? Você já ouviu aqueles casos, quando eles acham um fóssil, alguma coisa assim de muito tempo atrás, eles falam, esse fóssil data de 5 mil anos atrás, de 6 mil anos atrás? Isso não é feito da cabeça do historiador, nem muito menos, é feito por um historiador. Quem faz esse cálculo é um físico nuclear. Por quê? Através do carbono-14, você consegue ter uma análise desse fato. Na verdade, através do decaimento do carbono-14. Por quê? Tudo que é elemento vivo, e ele vai tendo contato ali com a atmosfera e tudo mais, vai tendo essa absorção do carbono-14. Quando esse ser que é vivo morre, ele para de absorver o carbono-14, ele começa a decair, ele começa a soltar. E é justamente com essa análise do decaimento do carbono-14, que você consegue determinar há quanto tempo que aquele ser que você encontrou o fóssil, ele viveu. Então, é com base nesses estudos que muitas vezes eles conseguem datar e falar o período que foi encontrado. Agora, lembra aquela imagem que a gente viu de um super-herói da história sozinho? Aqui, nós compomos uma outra imagem do super-herói da história, junto com os seus aliados para o estudo no tempo. Então, a história, ao interagir com as diversas áreas do conhecimento, ela ganha uma visão mais complexa e completa do passado, enriquecendo-os com uma melhor compreensão do mundo atual, também preparando-nos para um futuro. Por quê? Com o conhecimento, a gente consegue transformar de uma forma mais positiva o meio em que a gente vive. E agora, a gente vai fechar aqui o vídeo com um recapitulando. O que nós vimos aqui hoje? A interdisciplinaridade para fazer o estudo da história. E como essas ciências auxiliam o estudo da história. Só que aqui fica alguma questão. Qual é o maior erro que um estudante de história pode cometer? Não diga um historiador, mas você que está compreendendo a história. E o melhor, como a gente evitar esse erro, será esse o tema que a gente verá no nosso próximo vídeo. No entanto, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.